Aqui não há grandes, todos são iguais, e aqueles que têm protetores, isso é lá fora, aqui não. Agora, escute bem o que eu vou dizer. Vocês não vieram aqui para se corrigir. Estão me ouvindo? Vocês não vieram aqui para se corrigir. Vocês estão aqui, é para morrer. Estão me ouvindo? Vocês estão aqui, é para morrer. Apendicite? Não, doutor, úlcera, começou a inchar um pouco. Realmente está muito mal, se quiser podemos operar isso. Aqui, doutor? Não, muito obrigado. Eu não estou com o menor desejo de me suicidar. Pegue o remédio na saída. E o senhor vai me receitar o quê? Um paliativo. Não podemos fazer mais nada. Muito obrigado. Outro. O que o senhor tem? Lobato tinha uma flauta. A flauta era do Lobato. Minha mãe sempre dizia. Toque a flauta, seu Lobato. Lobato tinha uma flauta. A flauta era do Lobato. Minha mãe sempre dizia. Toque a flauta, seu Lobato. Don, 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 don. Queque-roque!